Com a sinopse do especial Miraculous Shanghai, descobrimos que os Kwamis não são as únicas criaturinhas mágicas existentes no mundo. Então descobrimos que existem outras criaturinhas mágicas por aí. E por mera coincidência, esses seres mágicos são parentes dos Kwamis. Isso mesmo, eles são primos dos Kwamis, os famosos e ainda desconhecidos Hengis. Prepare-se para conhecer os primos dos Kwamis. Pois Jeremy Zegg acabou de revelar uma mega imagem que pode ter revelado a real aparência dessas criaturinhas mágicas. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenso Star. Jeremie Zegg compartilhou em seu Instagram uma arte conceitual em que podemos ver algumas pequenas criaturinhas mágicas bastante semelhantes aos Kwamis. E que aparentemente terão sua aparição no especial Miraculous Shanghai. Será que esses são realmente os primos dos Kwamis? Os chamados Hengis? Pelo designer dessas criaturas, podemos sim deduzir que eles são as novas criaturinhas mágicas, os Henglins. Uma espécie de Kwami. Embora não sejam exatamente os mesmos, ainda não sabemos exatamente a diferença entre as duas espécies. Mas saberemos em breve. Quando eu digo saberemos em breve, quero dizer que não precisaremos esperar muito para conhecer essas criaturinhas. Até porque eles aparecerão no especial Miraculous Shanghai. E chegamos a essa conclusão após a divulgação da sinopse desse especial. Deixando claro que os Henglins aparecerão sim nesse episódio. Ok, os Henglins são criaturas que habitam um prodígio. Eu quero deixar claro que os Miraculous e os Prodígios são coisas totalmente diferentes. Ou seja, o Miraculous é uma joia e o Prodígio é outra. Através dessa imagem revelada, eu vou tentar descobrir qual animal cada um desses seres mágicos representa. Temos o da águia, macaco, cavalo ou pônei, dragão, cobra, tigre ou leão, urso e por fim o louva-a-deus. Esses animais que eu estou falando é algo que veio na minha cabeça e é algo que eu imagino que seja. Pode ser que eu não esteja certo. Algumas dessas criaturinhas me parecem ser baseadas nos personagens de Kung Fu Panda. No entanto, pode ser que eles só sejam baseados na posição do Kung Fu. Acho que faria mais sentido. Mas vendo essa imagem podemos notar que eles sim serão novas criaturas que irão surgir. Pra quem quiser saber mais sobre o especial Miraculous Xangai, eu já fiz um vídeo completinho aqui com teorias, a data de estreia. Vai lá no canal pra assistir que tá bem legal. E aí, vocês gostaram de conhecer mais os primos dos Kwamis? Vocês acham que eles realmente são os primos dos Kwamis? Deixem aqui nos comentários pra mim saber. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, Miraculous! Tchau, Miraculous!